O ano começa com uma despesa obrigatória, o pagamento do IPVA. Os boletos para o pagamento da primeira parcela já estão disponíveis no site da Secretaria Estadual de Fazenda e o desconto para o pagamento integral é de 15%. O prazo termina no dia 31 de janeiro. O IPVA deve ser recolhido de forma integral até o dia 28 de março de 2024, quando também vence a taxa de licenciamento do veículo. A partir dessa data, o veículo vai estar rodando de forma irregular. É preciso recolher o imposto e a taxa de licenciamento até o dia 29 de março. Quem optar pelo parcelamento do imposto paga a primeira parcela também no dia 31 de janeiro. O parcelamento pode ser feito em até três vezes. A taxa de renovação do licenciamento anual dos veículos usados termina no dia 28 de março. O pagamento pode ser feito por PIX, por código de barra, em qualquer agência da rede bancária do Estado. Quem optou pela anistia no ano passado e ainda não pagou a primeira parcela, ainda vai ter uma chance. Vai pagar a penalidade do atraso da data em que deveria ter pago até a data do pagamento para incidir os juros e multas previstos na legislação.